Fala, fala galera! Mais uma vez aqui, uma manhã super lucrativa. A banquinha aquela que tava em 300 reais que eu comecei, ela agora já está com 817 reais, alavancando a banca. Hoje fiz mãos fixas e acabei fazendo 6 a 0 aí e tem que ir batido. Agora é conta de treinamento na live do meio-dia. Estaremos todos lá na live com o Luiz. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí no canal. Se inscreva no canal também, Luiz Vastrader. E vamos lá pra fazer esses wins aí todos os dias que nem a gente faz. Eu fiz 3 entradas no USD CAD e fiz 2 entradas no áudio USD e uma no USD CHF. Todas com sucesso. E se você quer saber como fazer isso, venha pra cá com a gente. Se inscreva no canal aí, me pergunte, faça perguntas aí. E aí eu vou começar também a postar alguns conteúdos aí pra vocês, galera. Certo? Até mais, até daqui a pouco. E vamos lá, tenha um ótimo dia.